de medicina, os estudantes precisam ter sido aprovados no vestibular, ter pontuação no Enem ou ser transferidos de uma instituição para outra, desde que as duas estejam no Brasil. A polícia descobriu que com a ajuda de uma quadrilha, os estudantes forjaram históricos escolares de faculdades de medicina brasileiras para pedir a transferência da matrícula para a instituição particular de Goiás. O mais grave é que muitos entraram já na metade do curso, sem nunca ter sentado no banco de uma faculdade de medicina. O quinto, o sexto, que é o internato, é uma indicação praticamente integral ao atendimento ao paciente. Então, precisa de muita cautela, muito cuidado, porque o resultado é muito ruim para a população. A investigação apontou que a documentação falsa custava em média 60 mil reais. Em nota, a instituição de ensino disse ter identificado a fraude e comunicado imediatamente à polícia civil, que começou a investigar. Todos os presos devem ser indiciados pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, organização criminosa e colocar em risco a saúde de outra pessoa. Juntos, os crimes podem dar até 15 anos de prisão. Os 19 alunos vão ser expulsos da faculdade. Pelo menos 70 pessoas tentaram se matricular usando documentação falsa no último ano. Só não conseguiram, por falta de vagas. Na medida que sejam identificados, a polícia civil notificará a polícia local para que abra as investigações e que essas pessoas sejam identificadas e também responsabilizadas. Doutor Rafael, boa tarde. Boa tarde, Alonso. Tudo bem? Muito obrigado por nos atender. Delegado, conta pra gente como é que funcionava essa central e qual era...